Começamos a edição mais uma vez falando da Covid-19 em Mato Grosso. A doença não para de avançar e fazer vítimas em todo o estado. Mais de 20 médicos já morreram e profissionais de enfermagem estão na mesma situação. Quem tem estas informações é a repórter Semi Amauad. Vamos ver. Franciele Pereira, de 32 anos, é a vítima mais recente da Covid-19 entre os profissionais de enfermagem. Ela atuava em Tangará da Serra e morreu no último dia 2 de janeiro. E ela não foi a única. No ano passado, Glaciela Marques Correia, de 43 anos, depois de ficar 20 dias internada na UTI, também não resistiu. José Maria da Silva, de 54 anos, era servidor do hospital e pronto-socorro de Cuiabá e do hospital metropolitano. Contraiu o novo coronavírus e não conseguiu vencer a infecção. E mais gente faz parte desta estatística. Desde o início da pandemia no ano passado, quase 40 profissionais de enfermagem perderam a batalha para a Covid-19. Mato Grosso ocupa o terceiro lugar no país no número de mortes causadas pela doença entre a categoria. Nós temos 37 mortes, estamos atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, mostra que as condições de trabalho ainda são muito precárias. E dentro dessa condição de precariedade é o que eu digo, que é uma profissão que não tem tido o devido valor. E o Conselho está muito preocupado com essa chamada segunda onda. O país inteiro com os hospitais lotados, tanto públicos como privados, e se estão lotados, os profissionais de enfermagem estão à frente. O ápice do número de mortes de profissionais no Estado ocorreu no ano passado, no mês de julho, quando 15 enfermeiros e técnicos de enfermagem que estavam na linha de frente do combate à Covid-19 não conseguiram se recuperar da infecção e morreram. E o que pode ser feito para reverter a morte de quem está tentando salvar a vida das pessoas? Se as condições de trabalho não forem adequadas, morremos juntos, né? Nós temos medidas para aquelas situações de cuidado, de trabalho dentro dos hospitais, porque nós estamos falando de um vírus, ele tem que sair do paciente onde ele está e entrar no corpo do profissional. Para dizer de uma forma bem simples, e essa ir de um corpo para o outro, existe uma barreira física que eu posso impedir que esse vírus se transmita. Eu estou falando de máscara, estou falando de proteção facial, estou falando do capote, a roupa impermeável, luvas. Com relação às outras medidas, realmente nos preocupa muito Mato Grosso, o Brasil no geral. Parece que esqueceu que existe uma pandemia, essa flexibilização que abriu tudo. Nós vamos hoje à rua, vamos ver bares cheios, pessoas sem máscaras. As pessoas se comportam como se não tivessem mais um problema e temos um problema. E a situação só piora. O número de casos e de mortes provocados pela Covid-19 em Mato Grosso, nas últimas horas, são os maiores dos últimos quatro meses. Até agora, em todo o estado, já são quase 83 mil infectados e mais de 4.500 mortes. A lotação de leitos no interior está maior e chega a casa dos 90%. Na capital, a Santa Casa está com 78% de ocupação. O agravante, claro, é o baixo isolamento social e as festas que vêm sendo feitas e que provocam bastante aglomeração. Como essa rave, realizada no Parque das Águas, em Cuiabá, onde se via muita gente sem máscara e amontoada. O presidente do Corém não descarta um possível colapso na saúde causado pela chamada segunda onda. Leitos hospitalares, de estrutura e até de profissionais de saúde. Porque pode chegar um momento em que as pessoas se recusem a correr o risco de morte. E parece que as autoridades não estão dando conta disso. Porque não dá para continuar do jeito que está, senão nós vamos chegar assim num colapso, eu não tenho dúvida. Diante do número de mortes envolvendo profissionais de enfermagem, o Corém diz que agora vai passar a investigar os casos. O dimensionamento, ou seja, o número de profissionais que estão ali trabalhando. Porque além da jornada ser longa, existe uma sobrecarga porque é um subdimensionamento. O número de profissionais escalados para cada plantão é insuficiente para o volume de atividade. Então nós vamos investigar a questão do dimensionamento, a questão da disponibilidade e qualidade desses EPIs. E a questão também da capacitação, treinamento e acompanhamento desses profissionais. Para ver se a gente busca realmente essa associação das condições de trabalho com os óbitos. E havendo ação civil pública, denúncia ao Ministério Público do Trabalho, porque alguém tem que tomar providências. Eu não posso ficar aqui sentado dentro do conselho vendo meus colegas morrerem e não tomar medidas realmente efetivas.